Eu acho que cada um tem uma memória da infância, as primeiras memórias, né? Uma das minhas primeiras memórias era eu meio que tentando andar e caindo, assim, sabe? Meio que sem jeito, tipo, de criança mesmo, eu vivia, sei lá, uns dois anos. Então essa é a memória que eu tenho bem forte, assim, de criança. Eu meio que, não sei exatamente se eu estava aprendendo a andar ou se eu só estava caindo. E é na rampa do Memorial da América Latina, onde eu fui lá com minha mãe e eu lembro de também ver o show do Milton Nascimento, lá nesse mesmo dia, assim, dessa minha memória de criança, assim. Pois é, ali eu acho que eu frequentava bastante aquela região quando era criança, então de forma recreativa. E depois eu fui tendo uma relação com ela de uma forma mais cultural mesmo, né? E além de ela ser um lugar onde muito de passagem dos meus caminhos, quando eu vou pra Bom Retiro, onde eu gravei meu disco lá, então eu sempre passava pelo Memorial e tem uma rodoviária também, onde eu sempre levava minha avó lá pra voltar pra casa dela. Então acabou virando um lugar, assim, da cidade onde frequentemente eu vejo, assim, sacou? Então, além de uma memória afetiva, é um lugar, assim, meio de passagem mesmo do meu dia a dia, assim. E aí E aí E aí E aí